Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um especial que vocês me pediram aqui Eu fiz aqui no canal um vídeo de rotina de cuidados com cabelo Eu falei no vídeo que eu secava meu cabelo bem de qualquer jeito E vocês pediram pra mostrar aqui como eu seco meu cabelo Então o tema do vídeo de hoje é como eu seco meu cabelo E eu trouxe pra vocês o passo a passo que é bem simples e bem prático Se eu consigo fazer, com certeza vocês conseguem Porque eu não uso muito boa quando o assunto é cabelo Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever Clicando no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo Não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante E vamos começar Então vamos começar Vocês devem estar achando que eu sou louca Que eu tô branco, com fundo branco Mas é pra vocês conseguirem ver um pouquinho mais o meu cabelo, tá? Então não sou louca Eu acabei de lavar o cabelo Na verdade não acabei Eu lavei o cabelo, deve ter mais ou menos aí umas duas horas E esse é o tempo que eu gosto de deixar pra depois secar, sabe? Os negócios estão indo aqui Porque eu deixo esse tempinho entre lavar o cabelo e secar Porque o cabelo perde a umidade A recomendação não é pra você deixar ele na toalha Mas que isso tá bonito aqui no vídeo Bonito Não é legal você deixar essas duas horas ele na toalha Deixa ele fora da toalha Secando um pouquinho assim Que isso vai ajudar com certeza na hora de você secar Você vai ficar menos tempo tirando a umidade dele E mais tempo só secando mesmo Não tá pingando, tá vendo? Isso é bem melhor também na hora de fazer escova Na hora de secar o cabelo Eu trouxe aqui algumas coisas que eu sempre uso E que eu vou usar nesse vídeo pra vocês verem Vou aplicar esse livinho aqui da Lynn Stanford Ele é da linha da Coco Loco E tem óleo de coco na fórmula Então eu gosto bastante pra proteger o cabelo Eu aplico assim, um pouquinho só, gente Tamanho assim de uma moeda Ó E aí eu passo assim na mão Sem mexer na raiz Porque senão vai deixar o cabelo oleoso Depois que eu apliquei o livinho Eu venho com a minha escovinha Essa aqui é da Tangle Teaser Eu confesso pra vocês também que eu sempre desembarasso no banho Isso é uma super dica Porque ajuda muito, muito, muito Na hora de desembarassar o cabelo fora Tô linda, né? Linda Eu sempre tento separar mais ou menos igual Claro que nunca fica completamente igual Normalmente o meu cabelo enrola muito aqui, tá vendo? Então normalmente aqui eu tento deixar uma mecha mais fina Que eu consiga pegar mais Pra poder secar mais fácil Aí eu venho com uma... Como é o nome disso? Brigadeira, piranha Prendo o cabelo aqui em cima E deixo de fora só esse pedacinho aqui, sabe? Vamos começar a secar Vou usar essa escova aqui Que também é da Lister A gente tá toda suja de cabelo Mas é isso aí E conforme eu vou passando o secador Eu vou puxando já os fios E aí só depois no final eu dou a forma pra ele Já vai dando uma alinhada nos fios, sabe? Já vão secando de forma mais reta A maneira de segurar o secador é bastante importante Porque se você segura assim O cabelo vai embolar, vai fazer muita confusão aqui Então o ideal é pegar de cima Fazendo esse movimento aqui Porque aí o vento bate de cima pra baixo E aí segue o mesmo movimento da escova Eu gosto de pegar a escova aqui por trás Puxar os fiozinhos que estão aqui, ó Você prende um pouquinho a escova aqui no cabelo E vem puxando ela pra baixo Vou fazer a ponta do cabelo Meu cabelo tá bem grandão Então não sei como dá pra vocês enxergarem E aí eu vou vir com a escova Vou segurar ela com essa mão assim Você pega uma mechinha de cabelo Prende a escova Dá uma afundadinha assim Que ela vai prender mais fácil E aí você só gira a escova E é só isso que eu faço Pra fazer a voltinha do cabelo Pro cabelo ficar assim E esse aqui é o resultado de um lado Ó, tá vendo que ele fica com as pontas pra lá Não fica, gente, aquele cabelo de salão É óbvio, eu falei isso pra vocês Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado Pega uma mecha bem pequenininha Então esse é o resultado final Do meu cabelo É assim que ele fica todos os dias Eu pra ser bem sincera Gosto mais do meu cabelo No dia depois que eu lavo Eu acho que ele fica mais bonito Pega mais forma Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você tiver alguma sugestão Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários Porque, como eu disse Eu sempre faço os vídeos que vocês me pedem Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Deixe seu like pra mim Que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá